Bom, Paula, a gente tem um prazer aqui no Canal Brasil em fazer essa programação especial em homenagem a você. A gente vai exibir quatro filmes que eu acho que de alguma maneira fazem um resumo da sua trajetória no cinema. O primeiro dia vai ser com a exibição de Coisa Mais Linda, que histórias e casos da Bossa Nova, depois a gente exibe Policarpo Quaresma, depois Vagas para Moças de Fino Trato e encerra a mostra com O Vestido. E como eu disse, eu acho que esses filmes resumem muito do que você fez na sua trajetória artística, tanto com relação à literatura e adaptações, como com relação à história do Brasil e mesmo com a sua história lá inicial, musical, enfim, eu nem sabia disso, você sabe que eu soube recentemente que você tem essa verba musical também, né? A história é mais ou menos essa, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu ouvi, isso até é contado no filme por outras pessoas, eu ouvi no rádio aquele som extraordinário do João Gilberto cantando o Chega de Saudade. Aí fiquei louco com aquilo, ouvia o tempo inteiro, falava no colégio, tinham pessoas que nem sabiam o que que era. Aí cheguei para minha mãe e pedi a ela, olha, eu quero tocar violão, quero estudar violão. Ela disse, ó, tudo bem, então eu vou ver isso. Aí ela ligou para uma pessoa que era uma parenta dela, que eu chamava de tia Dulce, nem tia minha ela era, e disse, olha, o Paulo quer ter aula de violão, eu sei que teu filho dá aulas de violão. E essa tia Dulce era Dulce Menescal, e o filho era o Roberto Menescal, que era meio aparentado meu, quer dizer, assim, distante, né? E eu fui ter aulas com ele. E eu ia a todos os shows da Bossa Nova naquele momento, eu fui show no Fluminense, eu fui num famoso show, que até o Rui Castro relata, todo mundo fala, na faculdade de arquitetura, que foi um show quase lançamento da Bossa Nova, estava cheio, aparecia o Vinícius, uma coisa maravilhosa, e eu ficava, eu fiquei encantado com aquilo, eu acompanhava, e aí, anos atrás, eu tive essa ideia de que, na verdade, eu comecei pensando assim, olha, eu não sei de nenhum cineasta que conviveu com isso tão de perto. Depois, eu vinha saber, mais tarde, que algumas pessoas do cinema novo se envolveram com aquelas pessoas, mas nenhum deles, até por serem contemporâneos, pensou em fazer isso. E na minha geração, com certeza, ninguém tinha tido um convívio assim, por dentro daquilo ali, com a coisa mágica. Eu, aí, resolvi fazer esse documentário. Fiquei surpreso, né? E logo depois, isso aqui se encheu de gente. A gente ficou impressionado. A gente esperava, vamos dizer, uns estudantes, assim, aqui, e tinha gente por todo quanto é lado. Aqui aconteceram presenças, assim como o João Gilberto, o Tom Jobim. Muito relevante, né? Essa sua intimidade e essa ponte que você faz do cinema e da literatura, seja no filme do Carlos Drummond de Andrade, o Poeta de Sete Facios, o documentário que depois você acabou adaptando uma ficção dele, né? O Vestido, que vem do poema O Caso do Vestido. Aconteceu isso com Guimarães Rosa, lá desde o Curta Documental, depois você foi filmar Sagarana. Você fez Policarpo Quaresma, que é adaptado também de um romance de Lima Barreto. Agora, tanto esse documentário do Guimarães Rosa como o documentário do Drummond, eles serviram de rascunho, de alguma maneira, para essas ficções ou de experimento? Ah, com certeza. São aproximações, são rascunhos, na medida que são aproximações visuais e emocionais do que eu vou fazer depois. Muitas vezes também não está tão planejado. Vou fazer o documentário do Drummond porque depois vou filmar. Eu sempre tive vontade de filmar esse poema. Eu achei que dava um filme, mas estava programado no momento que eu fiz o documentário. Bom dia, eu dizia, a moça que de longe me sorria. Bom dia, mas da distância ela nem me respondia. Em vão a fala dos olhos e dos braços repetia. Bom dia, a moça que estava de noite como de dia, bem longe do meu poder e do meu pobre bom dia. Eu, recentemente, fiz um documentário sobre o Grupo Opinião, que foi Memórias do Grupo Opinião, que também é meio parecido com o da Bossa Nova. É uma vivência que eu tive com o Grupo Opinião na época que ele existiu, que eu frequentei, até participei de um espetáculo lá. Então, também é meio parecido com o da Bossa Nova. Eu achei também que podia fazer e que tinha o compromisso de fazer. Nessa seleção aqui de filmes que a gente vai exibir, nessa programação especial, um que me chama muito a atenção é o Policarpo Quaresma, o herói do Brasil. E eu lembro que, na época, quando você lançou esse filme, você falou que você tinha uma ideia de fazer uma revisão, uma reflexão ali sobre nacionalidade, identidade cultural e social e ética. E a gente vê esse personagem do Lima Barreto ainda com uma potência muito atual nos dias de hoje. Não, o Lima Barreto vai ficar como uma coisa eterna, porque o Lima Barreto era um escritor negro, ligado ao mundo que ele frequentava, aos subúrbios, à cultura popular, e tinha um conhecimento muito profundo do Rio de Janeiro. Ele era um andarilho, ele andava pela cidade e ele tinha esse derílio, tanto que ele terminou, ele foi parar em mosquício e tal. O pai dele morreu morando com ele, inteiramente esquizofrênico. Então, o Lima traz uma carga dramática da sociedade brasileira que eu acho que como nenhum escritor trouxe. Eu vi no Policarpo, quando eu li, mais do que isso. Eu vi no Policarpo uma denúncia de todas essas coisas e naquele personagem um sujeito que sonhava com uma pátria imaginária, com outro Brasil, com outro país. Acontece de ser todo melhor, tudo melhor. Tanto que ele é, eu chamei de herói do Brasil, porque ele é quase um delirante em relação. Você deve conhecer, e eu conheço, muitos Policarpo paresmos que estão por aí. Eu acho que o Paulo José fez de uma maneira extraordinária. Ele conseguiu passar esse clima, esse tom iluminista do personagem do Policarpo de uma maneira... Eu não sei o que seria aquele filme com outro ator. Eu nunca vou me esquecer do primeiro ensaio que nós fizemos, a primeira leitura de texto, que eu não me lembro de ela, era um salão grande e tinha umas cadeiras, era um lugar de universidade, uma coisa assim, mas estava tudo espalhado por lá. E era quase o elenco todo. Uma grande parte do elenco estava ali, principalmente aqueles que faziam os loucos do hospício, estavam todos ali. E aí todo mundo ia lendo a sua parte. E quando chegou na hora do Paulo ler, o Paulo saiu lendo e pulando pelas cadeiras. E eu disse, por que é isso que eu estou vendo? Pô, eu estou antevendo o filme na minha frente. Ele saiu recitando o texto e pulando pelas cadeiras de uma maneira assim, ensandecida, que eu acho que ele já ali comprou o personagem completamente. O céu está derretendo! O céu está mandando chuva! Paulo, eu queria falar agora de Vagas para Moças de Fino Trato, que foi um filme que você fez a partir de uma peça do Alcione Araújo e que você fez num momento que estava muito difícil fazer cinema brasileiro no Brasil. Você lançou em 92, não sei exatamente quando você filmou, quando você levantou o projeto, mas queria que você me falasse um pouco desse momento e do filme. Olha, esse foi um momento terrível. O Collor terminou com a Embra Filme, com os órgãos de fomento à cultura, um momento muito parecido com o que a gente está vivendo agora. Esse momento terrível que o governo parece que tem interesse em acabar com o audiovisual. Eu chamei a Norma Bengel para fazer o filme, que era uma atriz quase mítica, a Norma Bengel. Chamei para fazer a mais jovem, a Lucélia, que era uma tremenda atriz, é uma tremenda atriz, e a Maria Zilda Bethlehem para fazer a outra personagem, os três personagens entre si, dialogando, se relacionando, andando para lá e para cá. Foi uma experiência sensacional. que eu consegui, vamos dizer assim, ultrapassar essa crise com esse filme que eu fiz. E é um filme que depois saiu fora do Brasil, foi lançado em Nova York, foi bem lá em Nova York, ele teve uma crítica muito boa da imprensa, do New York Times, todo mundo falou, porque é um filme, lá se chamou Under One Roof, Under One Roof, debaixo do belo teto. E é um filme interessante, a relação entre três mulheres trancadas em um apartamento, com os seus... Até as críticas eram muito originais, falavam coisas que esse filme é um retrato do Brasil. Isso como é um filme de quatro paredes com três mulheres, esse filme é um retrato do Brasil, porque mostra o Brasil nas suas crises, nas suas idas e vindas, nas suas indefinições, nas suas incertezas. Eu busco um pouco de prazer, que aqui não tem. Um pouco de alegria, que aqui também não tem. Oh, maribunda! Continua por aí? Lutando contra a vida? Responde, Lúcia. Você está morrendo de inveja da alegria dela? É um prazer a gente ter essa celebração do seu cinema no Canal Brasil, com essa programação especial. Eu queria te agradecer aqui a conversa. Está ótimo, Simone. Eu que agradeço. Foi ótima a conversa com você. Está bom, então. Beijo grande. Está bom. Obrigado ao Canal Brasil. Major, eu senti tanta saudade. Enquanto os artistas amarem o Brasil, ainda há esperança. Coca-cucu, Coca-cucu. O que você está fazendo? Nada. Coca-cucu. O que você está falando? Isso? É o Coca-cucu. O que é Coca-cucu? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Está bom. Coca-cucu, Coca-cucu, Coca-cucu. E a gente fica repetindo isso para sempre. E a gente fica repetindo isso.